e aí galerinha tranquilidade desculpa pois é agora se vamos dar um pau nesse coringa pela gata se o otário e cortar as unhas olha o tamanho do dedo do cara meu puta que pariu me lembro um chegado no trindade tipo dedo do cara arrastava no chão velho era uma treta meu dedo grande é muito estranho então galera aqui é uma boa hora para começar a utilizar o su gel que explode quando alguém chega perto é uma ótima idéia vocês utilizarem ele ou fera da puta cara viado então galera o coringa sim é o chefe mais fácil do game para matá-lo vocês detonam os capangos dele ele vai dar uma vacilada vai virar de costa vai coçar a bunda vocês vão lá usa super batigarra e puxa ele pra baixo ele caindo é vocês vão lá e quebrem na porrada é bem simples mas cuidado com essas dentaduras que ele taca essas não explodem mordem e acabam com a gente agora sim ele virou de costa vamos lá correndo perto dele porra minha capa já tá toda desgraçada velho cacete e olha caiu igual cocô velho e agora vamos lá só que o olho dele beleza galera bem legal batman dá um upper bem interessante então galera ai fiado ele vai tentar atacar a gente porém ele vai desistir vai correr lá pra cima de novo vai colocar os capangas dele aqui pra cima coringa sempre tem um problema que ele é muito fã de câmeras e tal então a gente vai utilizar isso contra ele que é assim nas partes que ele vira de costas beleza aqui vamos quebrar a galera na porrada se bem que esse cara tá com as facas velho esse bicho é muito chato ai cacete caraca meu que cara chato esse das facas puta que pariu tá bom vai explode aí ah utilizem bastante este deu aqui nessa parte ajuda demais galera cuidado com esse cara que tá com essa parada aqui ai coringa vira de costas seu viado o cara chato o cara chato olha que saco o cara vira de costas não vai ter como pegar ele o cacete vai olha ainda deu vai aperta vai cai não desgraçado filho da puta cara desgraçado velho af que raiva agora vai ficar pulando mais capanga aqui puta chatice meu af não acredito nisso mas beleza é assim mesmo galera vamos lá de novo esse cara da faca tá me enchendo o saco já velho nossa que bicho enjoado cuidado com essas dentaduras chatíssimas velho elas parece que não mas realmente atrapalha beleza agora sim vem coringa não guiado puto nossa desgraçado cara desgraçado velho que raiva então galera deem ênfase nos combos só lembrando que quanto mais com mais rápido o batman consegue derrotar os inimigos cuidado com esses caras das facas que eles estão realmente enchendo o saco como vocês estão vendo aí tentem também galera deixar os inimigos bem próximos da parede é vai ajudar bastante ai agora você cai maldito desgraçado que cara desgraçado velho não dá pra acreditar nisso puta que pariu bicho a grande forma ao cara meu pregado que fita que engraçado que ele tinha mais foda o ai então galera quando esse caia da faca cair no chão Tentem também é derrotá-lo daquela forma de dar um soco no rosto dele quando ele estiver imóvel no chão Ah, Coringa, agora você cai, maldito. Ah, Dementão, vai mais. Então, galera, como vocês podem ver, ele fica preso pelos dedos, pelas unhas. Ai, quem mandou me cortar as unhas? Porcão. Oh, mais uma já era. Ai, nossa, ai. Ô, viado, maldito, palhaço. Nossa, velho, que viado, puta, velho. Beleza, ele vai voltar lá pra cima, galera. Vai vir mais alguns inimigos pra cá. Oh, que legal. O gráfico nessa parte realmente ficou excepcional, velho. Incrível. Beleza, vamos detonando todo mundo. Tá pertinho de acabar já, galera. E aí, Coringa, seu viado. Só mais um? Não, mais dois. Beleza, já era, maldito. Então, galera, aqui vocês apertem rapidinho o comando pra ele cair. E aguardem o próximo vídeo. Valeu, até mais.